É isso aí pessoal, é a Rádio Montequebra. Pessoal, essa moça que tá na tela, infelizmente ela tá morta. Ela tem 54 anos, ela é de Rio de Janeiro. Ela tava fazendo aniversário de 54 anos, ela recebeu flores, recebeu bombom. Só que não veio remitente, pessoal. E ela ficou curiosa, quem mandou isso aqui pra mim? Daí ela ligou pros irmãos, ligou pros parentes, ligou pro ex-marido. O ex-marido falou, olha, fui eu que mandei. Daí falou, ah, então vou comer sossegada. E ela comeu. Só que os bombons estavam envenenados, ela começou a passar mal, foi pro hospital. Não resistiu e acabou falecendo, pessoal. Uma história triste, muito triste, gente. Agora a polícia tá investigando pra saber quem mandou esses bombons, gente. Quem mandou esses bombons, quem queria o mal dela e conseguiu o que quis, porque ela tá morta. É isso aí pessoal, depois foram perguntar pro ex-marido. E o ex-marido falou, não, eu não mandei nada, eu tava brincando com ela. A polícia agora vai investigar, pessoal. É a Rádio Motiquem, estamos ao vivo. Segue aí a gente. Tchau, gente.